O Grêmio insiste, vem de novo, cabia até o chute no gol, olha a chance do time gaúcho! Cruzamento feito, olha na entrada, Dario Marcelo Oliveira, bateu pro gol! Bruno Henrique, Romero abriu na direita, cruzou, no rebote, conseguiu dominar o Jadson, lá dentro, que voleio do Bruno Henrique! Jadson dribla, limpou bem, boa bola, posição legal do Fagner, rolou no meio, boa bola pro Bruno Henrique na trave! Tocou no Romero e bateu no travessão, o Corinthians insiste, boa jogada do Fagner, ele foi bem na primeira, na segunda também, Mendoza, matou, bateu! Pro gol! Mendoza, gol do Corinthians! Gol de Mendoza, com participação especialíssima, sabe da novela? Participação especial de Fagner! Em dois grandes lances, no primeiro ele deu a chance pro Bruno Henrique fazer o gol, ela bateu no Romero e bateu no travessão! Pode ser um chute direto, então vai só pisar, pisou o Luan, bateu o Galeardo e ela toca na trave e vai embora pela linha de fundo! Bateu e bateu bem o Galeardo, tá vendo porque ele sai da lateral direita e vai lá na esquerda, bateu o escanteio? No relógio quase 39, na entrada da área Juliano, bateu pro gol, o juiz deu posição legal! Boa jogada do Renato Augusto, escapou no primeiro lance da marcação do Wallace, fez o passe pro Jadson, bateu pro gol! E ela passa à esquerda e passa com muito perigo! É, o Jerobel abre o braço, olha a jogada do Renato pra cima, além da movimentação, teve a individualidade, né? Ele vai bem nesse tipo de jogada, girou, tocou no Renato, chegou de trás o Bruno, a abertura pro Jadson, vai bater pro gol! Escapou a Thiago! Na primeira o Jadson bateu de canhota, ela passou perto da trave, essa foi pro gol! Lançamento foi bom, dominou o Renato, limpou, olha a chance do gol, Mendoza vai cruzar! E o Bruno Henrique perde o gol! Eu vou reconsiderar, ele perdeu o gol, mas não é uma bola fácil pra fazer o gol. Eu achei que o Renato ia definir, que o Mendoza ia definir. Olha aí, partindo o time do Grêmio com o Luan, jogou pro Yuri Mamute, tá aí! Chance de gol, bateu pra fora no entanto. Chance de gol do Yuri Mamute, ó. Luan continua. O Rodolfo voltou a bola mais uma vez pro time do Corinthians, Fagner cruzou, a bola ficou com a chance do Petros! Sensacional, Thiago! Pra você ouvir a reação da torcida e do Grêmio. Aplausos pro goleiro! Porque, ó, não chutou muito forte, não, não chutou muito forte não, mas olha da onde ele chutou. Ó a chegada da zaga. Olha a rapidez, o reflexo.